E aí galera, eu fiz um deck aqui com as cards que eu comprei no vídeo anterior lá dos Buster, fiz um deck lobisomem. Mas eu não sei se é bom ainda, então a gente vai testar e ver o que que dá. É, tá bom até, vamos ver. Vamos dar uma testadinha no deck então, ver se deu boa, se eu fiz direitinho. Tô precisando de montanha, cara, pra baixar meu lobinho aqui. O que que faz essa estrela do mar? Ha, baixei meu lobo. Mas a estrela dele para meu lobo. Ah não, é golpe duplo quando tiver tipo de card, né, tá certo. Não, 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 não. Ah, bichinho já fez a habilidade, já. Tá, já calvei dois de dano. Sossegado. Agora de final do turno, vou achar o meu eremita. Não sei porque ele não tentou bloquear, será que ele sabia que eu ia dar dano nele? Ah, se ele não fizer nada, meu bicho vai flipar. Flipou. Então agora... Se ele fizer alguma mágica no meu turno, eu compro dois cards. Aqui eu bato 3 e 5. Vamos ver se... Ele bloqueou um... Um para lá e um para cá. Ele anulou meu raio. É, ele fez uma mágica no turno e comprei dois cards. Sem desvantagem. Ah, é isso mesmo. Toda vez que eu compro um card, plantar alvo, coloca dois. Ah, ele vai tombar meu deck. Ele quer mesmo ganhar desse jeito? Vamos ver se ele é páreo para o meu deck. Dá um beijo... Ah, tá. Então vou tacar e vou soltar essa card. Esse card como... Pegadinha. A gente vai bloquear. Cadê meu lapejo? Ele vai dar um counter. Não counterou? É... Perdeu o estrelhinho, meu amigo. Os lobinhos estão arregaçando aqui, meu irmão. Os lobinhos estão arregaçando. Ha! Eu peguei logo um deck que encontrou aqui contra mim. Ele desistiu. Vamos continuar a partida para ver mais sobre o deck aqui. Ele desistiu e vazou. Ele tinha um Jace na mão, velho. Olha isso. Então vamos lá. Aqui que eu vou baixar. Baixar o terreno. E vou tacar. Estou batendo sete. Se ele não bloquear, eu mato. Ah, eu não vi que ele não tinha bloqueado. Já podia ter colocado o crescimento titânico aqui. Será que vai dar ainda? Oito. Ha! É... Foi bom ele ter desistido. Senão já seria o fim dele. Ha, ha, ha. Massa demais, cara. Gostei do meu baralho lobisomem. O que vocês acharam? Massa demais ou não? Então é isso aí. Valeu e até o próximo gameplay. Falou! Game over.